Fala aí galera, hoje vamos falar de um filme de terror que ou você ama ele ou você odeia Eu tô falando de Midsommar, O Mal Não Espera a Noite O Mal Não Espera a Noite? É o que? É aquele mal diurno? O mal que vai dormir cedo, né? Aqueles que acordam 5 horas da manhã e vai dormir 8 horas da noite? Entendi nada Então, se você curte um terror assim, digamos, mais psicológico, né? Vem comigo, vamos conhecer esse filme Midsommar, O Mal Não Espera a Noite Então, Midsommar é um filme de 2019 do diretor Ari Aster É o segundo filme desse diretor, o primeiro filme dele foi Hereditário de 2018 Que foi um filme que teve um grande sucesso no público geral A galera gostou desse terror diferente, um terror, digamos, psicológico, né? Hereditário tem cenas muito fortes, muito assim, traumatizantes, né? A Toni Collette, atriz, mandou muito bem nesse filme, cara Aquelas filmagens do rosto, as reações dela Muito bom, um filme que vale muito a pena, né? Midsommar é o segundo filme dele e, cara, é completamente diferente de Hereditário, né? É um filme bem mais devagar, as coisas demoram a acontecer Não é aquele terrorzão clássico, com jump scare, com plot twist, aquelas coisas de susto Não tem isso, é um filme bem que tá ali enraizado com a história A história anda bem tranquilo Tem as cenas fortes, né? Isso aí eu acho que é uma característica desse diretor Ele bota umas cenas fortes, pesadas Que tu fica assim, caralho! Então, assim, se você gosta de cenas fortes, tem Mas também, ao mesmo tempo, tem uma fotografia linda, belíssimas Cenas lindas, cara Tem uma cena inicial que a gente tá andando na estrada Que a câmera vai andando assim, aí Vira de ponta cabeça Cara, muito bonito Então, assim, esse contraste entre cenas fortes, chocantes Você tem umas cenas belíssimas de paisagem, de cores Então, é um filme muito bonito E vamos começar com a nossa tradicional sinopse, né? Pra vocês terem uma noção do todo do filme Como é que funciona a dinâmica, né? Bem, a personagem principal é a Dani Que é interpretada pela Florence Pug E, cara, logo de cara Já tem uma puta tragédia na vida dela Bem pesado Já começa com cenas fortes, né? Aquela tragédia que, cara Que espiroca a pessoa A pessoa fica maluca, né? Uma coisa bem forte Bem sinistra, né? E ela tem um namorado Que é uma bananão, cara Que queria terminar com ela antes da tragédia Aí acaba ficando com ela Só porque aconteceu a tragédia na vida dela, né? Então, é o Christian o nome dele Babacão egoísta Muito escroto E ele namora Eles namoram, né? E ela E eles não tem um relacionamento muito harmonioso, né? Ele é aquele cara que gosta de ficar com os amigos E não sabe decidir as coisas Fica entre ela e os amigos Aquela coisa bem infantil, né? Então, ele tem esse O Christian tem um grupo de amigos, né? Eles fazem faculdade juntos De antropologia, né? E um deles é sueco É o Pili Então, assim Eles começam a planejar uma viagem Para a Suécia Porque o Pili vivia numa comunidade lá Bem pequena No interior lá da Suécia E aí todos eles queriam lá visitar Para ter uma noção Para ver os costumes Aquela coisa de antropologia Eles estão em fim de faculdade Tem que fazer as suas teses, né? E tal E eles começam a programar Essa viagem para a Suécia, né? Então, passa-se um pouco Alguns meses, né? Depois dessa tragédia Na vida da Dani E aí ela acaba indo Ah, eu também vou com vocês e tal Vou com você, meu namorado Vou com seus amigos aí Vamos para a Suécia lá Conhecer essa comunidade nova aí, né? Cara, e chegando lá, cara A comunidade, assim É aquela coisa meio bizarra, assim Sabe? Todo mundo de branco Todo mundo com aquele sorrisão na boca Todo mundo lourinho, né? Branco lourinho Com roupa branca Cheio de florzinha, assim Na cabeça E todo mundo muito simpático Aquela alegria bizarra, né? E aí ao longo do filme Você vai aprendendo os costumes deles, né? A gente tem costumes diferentes, né? É meio... Parece meio pagão, assim, né? Então começa muito com natureza E todo mundo junto Todo mundo sofre junto E ao longo do filme Você vai aprendendo e vendo Como é que são os costumes O dia a dia daquela comunidade, né? Aí vocês vão me perguntar Tá bom, beleza E o terror? Onde é que tem o terror? Onde é que tem o medo, Marcelo? Porque, assim Senão seria um filme de drama, né? Aconteceu aquela tragédia na vida dela E aí tal E vira um drama Não, gente É porque, assim Eu acho que a grande questão desse filme É esse contraste Com uma nova cultura Com uma nova religião Com novos costumes, né? Porque aqui no Brasil Pelo menos Nosso ponto de vista, né? A gente tem E o lado ocidental Quase todo, né? Do planeta É uma... Seguem costumes E religião católica, né? Então são aquela Aquela de pregação De perdoar De rezar De certa maneira Todo mundo conhece Os dogmas, né? Como é que funciona Uma missa, entendeu? Então, assim Pra gente é estranho Ver, tipo Islamismo Onde o cara tem que Na hora de rezar Tem que se abaixar No tapete Virado pra meca, entendeu? É estranho pra gente Tem gente que acha engraçado Tem gente que acha Pô, que besteira Que babaquice, entendeu? Que nem, sei lá Os judeus ortodoxos Que ficam com aqueles cachinhos Assim E as pessoas ficam rindo Quando vê e tal São costumes São coisas diferentes, né? Então nesse filme Você tem isso Como essa comunidade É pequena É fechada Ela é meio Meio pagã, assim Entendeu? Então você vê certas coisas E aí tem muitos costumes Muitas coisas que são violentos Que são brutais Então aquilo aterroriza, né? Tem certas partes do filme Que é engraçado Certo de Pô, o cara tá fazendo isso mesmo E tal Você acha até um pouco de graça, né? Mas tem também a questão de terror Porque tem certa violência Naquele costume Então Quando você tem esse contraste Que você compara com Com o nosso Nosso cristão Com o pagão lá deles Você fica assim Impactado E isso é que dá o medo Que dá o suspense Do filme, né? E uma coisa muito interessante Que o diretor Ariasser Traz É realmente Esse terror diurno, né? Eu brinquei lá Com o subtítulo Horrível Que eu acho Que deram, né? Que o mal não espera a noite, né? Mas realmente é isso Todo medo Todo suspense Toda adrenalina Ocorre ao longo do dia Porque como eles estão Numa comunidade lá Tipo, acho que é no norte Da Suécia Lá em maio É a época de primavera Lá Os dias são muito longos Então tá tipo Nove horas da noite Tá céu aberto Com solzão Então o filme todo Se passa de dia, né? Ou com sol, né? Pode estar até a noite Mas o solzão Tá lá pra fora Então a fotografia Fica muito bonita As cores são muito vibrantes Tem muita coisa de natureza E nesse local Todo iluminado É onde acontece a violência As cenas fortes O contraste É bem interessante Diferente de quase todos Os filmes de terror Que geralmente são à noite Então o filme traz Uma fotografia muito bonita Muito legal A trilha sonora Também ajuda Pra dar aquele suspense Aquele negócio De barulhinho Aquela música Meio macabra Também ajuda bastante A dar medo E ao longo do filme Dentro da comunidade Eles tomam Tipo um chazinho Uma coisa de cogumelo Um negócio assim Um santo daime Lá deles Então que os personagens Voltam e meia Tomam aquilo E aí pra passar a noção De que De que eles estão Tendo uma alucinação Que eles estão Viajando, né? É Eles pegam certos detalhes E movimento Por exemplo Eu tô aqui conversando Com vocês Daqui a pouco A minha camisa Começa a se mexer Assim, entendeu? Então a menina Tá com uma coroa De flores Aí a flor Começa a mexer Que é mostrando Que o personagem Tá meio que alucinado Ele olha assim Pra paisagem As árvores Tem um movimento Tipo conjunto Então muito interessantes As imagens Alucinógenas mesmo Que o diretor traz Que isso também traz Esse medo Esse sentimento esquisito Além da alegria Bizarra da comunidade Aquela coisa assim De todo mundo Todo mundo dançando Rindo E todo mundo Na hora de jantar Aquele jantar Coletiva Com aqueles menzão Todo mundo sentado Aí todo mundo Fica parado Um maior tempão Antes de comer E aí quando um Começa a comer Todo mundo Começa a comer É uma coisa Bem bizarra Muito estranho Que você fica assim Caralho Que lugar Esquisito Cara Dá vontade de pegar ali E sair correndo Meter o pé Porque aquilo ali Não é de Deus não E pra finalizar Cara Não tem como não falar Da atuação Da Florence Pug Cara Ela destrói Cara Manda muito bem As cenas que ela faz São muito fortes Demando muito emocionalmente Como eu falei O início do filme Já começa com uma Tragédia Sinista Então a mulher Já tem que botar Tudo pra fora Ao longo do filme Também Porque ela está Num luto ali Ao longo do filme Todo é um luto Dela Dessa grande Tragédia inicial Que tem no filme Então é muita Carga forte Ela tem que Transparecer Tudo aquilo Só com a expressão Cara Muito bem Todos os atores Também que fazem Os esquisitões Lá da comunidade Também Muito bem Todo mundo assim Meio robozinho Cara Bem diferente Bem interessante Isso que dá O medo Do filme E é claro Também tem o namorado Bananão Que é o Jack Raynor Cara O cara também Dá muita rave O cara fala Poxa É o filho da puta Porra Tua mulher está toda ferrada Ela vai lá ajudar ela Entendeu Porque o cara É muito egoísta Muito babaca Tem uma hora Que ele tenta roubar A ideia Do colega dele Para fazer a mesma tese Olha só O cara é Mó filha da mãe Mó filha da mãe Mesmo Com F maiúsculo Então assim Você toma raiva Daquele cara mesmo Então uma bela atuação E poxa É um filme bem bacana Vale a pena assistir Não liga para crítica não Assiste o filme E aí você vai dizer Se é bom Se é ruim Se você ama Ou se você odeia Essas foram minhas considerações Gente Para Mitsomaru Mal não espera a noite É um filme Que vai dividir opiniões Vai ter gente Que vai curtir Para caramba O filme Vai ter gente Que não vai gostar Mas assim É um filme de camadas É um filme complexo Que de repente A primeira vez Você vai assistir Vai ficar assim Estranho Esquisito Não sei se gostei Ou não Aí quando você assistir A segunda vez Você já vai reparar Em outras coisas Diferentes Mas eu acho Que o principal É esse choque Cultural De costume De religião Entre esses dois mundos Bem diferentes Isso aí que traz A trama toda Traz o suspense Do filme E vocês que já assistiram Por favor Vem aqui nos comentários Fala aí o que vocês acharam Do filme E se vocês não seguem a gente Por favor Vai lá Segue a gente Que toda semana Tem um conteúdo novo Beleza galera Deixa eu ir aí Porque o Mauro Já deve estar indo dormir Eu vou embora também Fui Tchau 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 Tchau